Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, o canal Deixe Entrado. E hoje para vocês temos um Tomba Top Review da Semitano Essen MP1022 em calibre .22 LIR. Mas antes de começar o nosso review, como sempre, os procedimentos de segurança. Já retirei o carregador, que é este Big Muchacho de 22 munições. Em seguida, verifico que a cama está vazia, que eu já sei que está, porque temos aqui uma bandeira. Se necessário, até inclusivamente, táctilmente. E volto a colocar a bandeira para manusearmos então aqui esta lindíssima carabina. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Esta carabina pode ser adquirida em Portugal ao brilho da licença AID. É uma carabina de recreio e dispara, como já disse, o calibro .22 LIF. Esta carabina, começando aqui de trás para a frente, tem em primeiro lugar uma crónima ajustável, estilo crane stock, de várias posições para ajustarem para vocês. Tem aqui um zareio para bandoleira também, que já vem de série. Depois temos também um corpo, todo ele em polímero. E temos aqui um seletor que não é ambidestro. Portanto, entre safe e fire. Temos um punho estilo A2 e temos um gatilho normalíssimo, estilo AR15, que também é altamente customizável. usado. Temos também o famoso sistema de dois pinos para desmontar e temos a batilha de libertar a polatra, também igual na sua irmã calibre de proteção central. Deste lado, temos então, depois, um RAID M-LOK. Esta é a versão supporter e tem uma calha picativa na totalidade do selo comprimento. Temos então, também, duas miras backup e a possibilidade infinita de montarem aquilo que vocês quiserem. O cano é de 16 polegadas e termina com um A2 muzzle brake aqui na ponta para dar aqui então esta roupa a esta AR15 lindíssima. Tive a oportunidade de testar esta arma, como vocês podem ver pelas imagens que eu estou a colocar por cima do vídeo. O que eu vos posso dizer é duas coisas. essencialmente definem esta arma. Diversão e customização. Esta arma é uma tela em branco para vocês colocarem todas as coisas que vocês imaginam que esta arma pode levar. gatilhos, cronhas, miras ópticas, mais atrás, red dots, por aí a fora, muzzle brakes, tudo o que vocês podem imaginar. Tudo aquilo que existe. Punhos. Há uma infinidade de punhos também para esta plataforma. E a plataforma AR15 é, de facto, a Barbie doll dos homens de barba rígida. pode ser customizada de toda a maneira efetiva. Como tal, diverti-me bastante a fazer o teste a esta arma. Este estilo de carabinas, um tamanho de 1.22, são muito divertidos. Pude estar aqui no Jamor na linha dos 50 metros. Foi, de facto, fantástico poder-me divertir a dar tiros de recreio com uma arma deste género. Ao mesmo tempo que também fiz um treino de precisão com a minha carabina que utilizo nas provas. Às vezes é um bom alívio até podermos parar um pouco aquilo que estamos a fazer para colocar um sorriso na cara com um brinquedo destes e depois poder então relaxar um pouco a treinar a dita precisão com uma arma para competir. Então, vamos lá. Para municiar esta arma, basta colocar o carregador no magot, como qualquer AR-15, puxar a colatra atrás, ela fica aberta porque não temos nenhuma munição no carregador, ela fica aberta no último disparo, e depois podemos para isso carregar na patilha de libertação da colatra e levar a colatra à frente. Replicando toda a funcionalidade de uma AR-15 de calibre de pressão central. Como podem ver, o Big Mood Jacks, ele fica aqui assim pendurado, porque ele é bastante comprido, leva 22 munições, o que é bastante divertido para este tipo de armas, sobretudo com o advento do Steel Challenge. E depois temos então o ajuste da cronha e podemos então levantar as minhas. está pronta a usar nas vossas sessões de tiro de recreio. Dá-me imenso gozo poder fazer vídeos deste tipo de armas um pouco mais alternativos, porque são sem dúvida um grande cartão de visita para novos atiradores que venham de outras áreas que convivam visualmente com este tipo de plataformas. Resta-me dizer aquilo que sempre digo a todos os porceses, não é? Aí, os que nos estão a ver, que é, não se esqueçam de deixar o vosso comentário, se curtiram esta arma, se gostaram deste table top review para este modelo, qual a vossa opinião? E já sabem, deixarem o vosso like, subscrever e partilhar nas redes sociais. E como sempre, olho na mira e sorriso na cara. Eu sou o João Santos, mais conhecido como Lord Bob. Até ao próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.